Olá, o meu nome é Pedro e eu vou estar regularmente convosco aqui no canal da Gamershop para vos falar de novos produtos e de algumas novidades. A novidade de hoje é o Roccat Need. Nós vamos fazer uma espécie de unboxing e dar uma vista geral sobre o rato. Na frontal da embalagem traz uma ilustração do rato, assim como algumas das principais características. 12.000 dpi, tem design modelar, tem duas side grips diferentes, traz uma caixa com botões extra e faz ainda uma pequena referência ao software Roccat Sworn e à possibilidade de vocês imprimirem peças extra em 3D. A embalagem traz uma aba em feixe magnético que abre em livro e vocês podem ter a primeira vista do vosso rato. Na traseira tem ainda outra ilustração do rato com os seus pontos-chave, assim como as características mais detalhadas em diferentes línguas. Passando agora ao interior da embalagem, vamos ver o que traz o seu conteúdo. O rato, uma side grip extra, os manuais de instalação e a caixa com os botões extra que vocês podem alterar. A vista geral do rato é esta. Ele parece um rato pequeno à primeira vista, mas o facto de permitir duas side grips permite-nos aumentar o palm grip. O que vocês têm que fazer é retirar esta peça de encaixe magnético e colocar a side grip mais larga. Automaticamente tem um palm grip maior, o que é uma grande vantagem para quem tem as mãos grandes, como é o meu caso. Pesa cerca de 124 gramas com a side grip mais pequena, aumentando 5 gramas com a side grip maior. A nível de botões tem o habitual scroll, tem o botão de easy shift, que vos permite multiplicar a função das vossas teclas e tem este botão que vos permite alterar entre DPI. Na lateral do rato, na zona do polegar, tem uma série de botões, porque por definição só vêm 4 botões funcionais, mas vocês podem alterar isso. O que vocês têm que fazer é, através desta patilha na parte inferior do rato, basta puxar lá para baixo os botões caem. Depois, através da caixa que eu vos falei anteriormente, com os botões vocês conseguem alterar e configurar o rato à vossa maneira. Se mesmo assim não estiveres satisfeito com os botões que o NIT traz, podes visitar o site da ROCAT onde encontras modelos já pré-definidos, que podes comprar ou imprimir em casa, se tiveres acesso a uma impressora 3D. O ROCAT NIT contém ainda com sensor laser TwinTech R1 até 12.000 dpi, com incrementos de 1 dpi. Com o seu processador ARM 32 bits a 72 MHz e com memória interna de 567 KB, permite gravar até 5 perfis diferentes. Relativamente ao cabo, tem 1,80m de comprimento e a in-island, que impossibilita que fique entrelaçado, o que acontece bastante com os radios que têm o cabo em borracha. Tem ainda a iluminação RGB dividida em duas zonas independentes. Tudo isto pode ser configurado no software ROCAT SWORD. Depois do software instalado, vocês conseguem alterar uma série de definições no vosso rato. Na parte das settings, vocês conseguem alterar entre dpi, assim como alterar o número de perfis de dpi que pretendem. Na secção seguinte, onde vocês conseguem associar macros às vossas teclas, vocês têm já uns layout pré-definidos para alguns jogos. Podem ainda adicionar um layout para outro jogo à vossa escolha. E podem ainda adicionar ou remover as teclas que vocês quiserem. Fazendo scroll down, vocês têm as teclas habituais, onde vocês podem alterar também a sua função. Nas advanced settings, vocês podem alterar a sensibilidade dos eixos. Podem ainda alterar a cor do vosso rato de maneira independente. Podem escolher uma cor para o LED inferior e outra cor para o logotipo. Podem ainda alterar o efeito das cores, a velocidade com que a cor pisca. E ainda adicionar sons a cada função. Tem ainda o Distance Control Unique, que vem anular o efeito que acontece muito nos ratos de laser. Que é o que está a acontecer agora, quando eu levanto e pôs o rato. Para vocês anular isto, o que vocês têm de fazer é mudar para Extra Low e o vosso problema fica resolvido. Além disso, podem adicionar até 5 perfis, sendo que cada perfil pode ser associado a um jogo diferente. Estando tudo configurado à vossa maneira, vocês estão prontinhos para jogar. A Camera Shop está a realizar um giveaway, em que o primeiro prémio será este Rockat Need, e o segundo prémio, uma mala Rockat. Para participar, só tens de esquecer o link que está na descrição e muito boa sorte a todos os participantes. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, subscreve o canal se ainda não o fizeste. Um grande obrigado e até à próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti